Eu bebo, bebo até me me agar Eu só vivo bebendo e fumando assim Porque o meu amor não gosta mais de mim Eu só vivo bebendo e fumando assim Porque o meu amor não gosta mais de mim Eu bebo, bebo até me me agar Eu bebo, bebo até me me agar Já está fazendo um ano e a vida entristeceu Porque amo sem parar quem já me esqueceu Já está fazendo um ano e a vida entristeceu Porque amo sem parar quem já me esqueceu Eu bebo, bebo até me me agar O meu destino é cruel Só me faz sofrer enquanto ela não voltar Eu bebo, bebo até me me agar Eu bebo, bebo até me me agar O meu destino é cruel Só me faz sofrer Enquanto ela não voltar Eu vou beber Eu bebo, bebo até me me agar Eu bebo, bebo até me me agar Eu bebo, bebo até me me agar